Mais uma informação pra você, um barbeiro morreu ao ser baleado dentro do próprio estabelecimento. Ele tinha passagem pela polícia por agressão à companheira. Esse caso tem sim repercutido bastante. É lá do litoral do estado, vamos até lá com a nossa correspondente, Verônica Costa, que volta aqui com a gente. Volta aqui, Verônica, bom dia pra você mais uma vez. Quais os detalhes desse caso? É um caso, como citamos lá na escalada e agora, que tem repercutido tudo isso porque ele já esteve aí presente, né? Pela polícia, tendo passagens justamente por violência doméstica e agora foi morto. Quais os detalhes? Tem alguma ligação? Quais as informações que você tem aí pra gente? Oi, Trace, bom dia, bom dia a todos mais uma vez. Exatamente, Trace, é um caso que tem repercutido bastante nos grupos de WhatsApp. Assim que saiu a informação de que o tácito Vilar Rodrigues, de 41 anos, havia sido baleado dentro do próprio estabelecimento, enquanto cortava o cabelo de um cliente, um homem se aproximou em uma moto, aliás, dois homens, um desceu e efetuou os disparos. Um pegou na cabeça e outro na região das costas dessa vítima. Ele tem passagem pela polícia por violência doméstica, havia sido preso e uma semana depois, numa audiência de custódia, havia sido colocado em liberdade. E ontem, no final da tarde de ontem, aconteceu mais esse homicídio aqui na cidade de Parnaíba, mais um entrando para as estatísticas aqui da região norte do estado. Sobre esse crime, que ainda vai ser, está sendo investigado já pela polícia, nós temos uma entrevista com o major Albuquerque, que esteve no local com a guarnição da polícia. Estava cortando o cabelo de uma pessoa, essas pessoas teriam passado informação desse local e vindo outro aí, feito os disparos, efetuaram os disparos. Tinha saído do sistema prisional recente, pela lei Maria da Penha, né, agressão à mulher, mas estava solto no momento, né, e as informações estão sendo levantadas, né, através do serviço de informação do batalhão, segundo batalhão, para chegar à conclusão aí do fato. E aí, esse aí é mais um caso de violência aqui no município de Parnaíba, ele era conhecido entre os familiares, amigos, como o Tassim, tem um vídeo realmente dele, que circula nas redes sociais, onde ele agride uma mulher nesse vídeo e repercutiu bastante, como já havia falado, ele já tinha sido preso por violência doméstica, tinha sido colocado em liberdade e as causas do homicídio, né, que levou a vida dele, é desconhecida. O crime, ele será investigado pela Delegacia de Combate à Facção Criminosa, Homicídio e Tráfico de Drogas, aqui do município de Parnaíba, a DFHT, aqui da região norte do estado, 3. É isso, Verônica, obrigada pelas informações, é todo um apanhado, segue apurando essa história, qualquer novidade, você volta, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação, um excelente dia a você. É isso, gente, é o crime tomando de conta aí do Piauí, a Verônica com todas as informações lá do litoral do estado, e fica aí essa indagação, né, são muitas motivações, as pessoas encontram aí tudo que é motivação para matar alguém, ele tinha já passagens aí pela polícia, envolvimento em violência doméstica, é uma situação preocupante, é claro que a polícia vai investigar todos os detalhes desse caso.